Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Olha só, depois de tantas desgraças que tem acontecido no mundo um monte de notícia ruim, um monte de alarmismo falso, um monte de fake news viemos aqui hoje com uma boa notícia no dia 28 de março saiu uma notícia que o governo português está regularizando todos os imigrantes que ainda não tem documentos no país eu não sei muito bem a respeito de leis, todos os detalhes eu trouxe a doutora Priscila para trazer uma informação muito essencial para vocês e espero que vocês gostem dessa informação compartilhe com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu familiar que está em Portugal ela gravou o vídeo com o telefone em pé então vai ficar normalmente, vai ficar pequena a imagem na sua tela mas o importante mesmo é o conteúdo da mensagem, já sabe deixa o seu joinha aí e vou marcar uma live com ela eu vou marcar uma live com a doutora Priscila para vocês perguntarem e ela tirar as dúvidas de vocês então vamos para o vídeo, valeu, tchau tchau Oi pessoal, eu vou fazer um vídeo super curtinho em relação ao decreto que foi publicado agora no dia 27 de março, nessa sexta-feira a respeito das pessoas que estão com processos pendentes de residência junto ao SEF tem muita gente se confundindo com o decreto e eu não vou explicar em detalhes a natureza jurídica, nada disso o que eu vou fazer é ponto a ponto aquilo que é mais polêmico e a gente vai tratar das perguntas mais específicas das pessoas numa live que eu vou fazer com o Juninho um pouco mais tarde não sei a hora que vai ser, mas acompanhe nas redes sociais aquilo que vai ser o calendário da live que a gente vai fazer então vamos lá, primeira coisa o decreto diz que as pessoas que deram entrada na manifestação de interesse até antes do estado de emergência do dia 18 de março vão ter o status de regular no país significa que elas têm autorização de residência? não, significa que elas têm os mesmos direitos de qualquer pessoa que tenha autorização de residência vejam que é diferente ou seja, eu não tenho uma autorização de residência propriamente dita mas eu tenho o direito de usufruir de todos os benefícios que esta pessoa que tem autorização de residência possui ou seja, isso se estende a contrato de trabalho contrato de locação, carteira de motorista número de utiliza, número de utiliza, inscrição na segurança social uma série de benefícios que as pessoas entendem que só é possível para aquele que tem residência ah doutora, mas várias situações eu já tinha benefícios sem autorização de residência exatamente, número de segurança social número de utiliza, número de utiliza em alguns conselhos são dados mas a carteira de motorista, por exemplo não era conferida muitos empregos não são dados às pessoas sob as justificativas que elas não têm autorização de residência ou seja, contratos de trabalho o decreto foi específico com relação a isso podem ser firmados sem o empregador tomar aquilo como sendo alguma irregularidade na contratação já era assim antes a pessoa poderia, através da manifestação de interesse da promessa de contrato de trabalho ter um emprego no entanto, alguns empregadores por não entender muito bem como funciona a legislação a 23 a lei do estrangeiro a 23 2320 2005 isso eu nunca consigo lembrar o número de lei propriamente não mas é alguma coisa em torno disso a legislação do estrangeiro no seu artigo 88 e 89 tem a previsão para as pessoas darem entrada na manifestação de interesse e o pré-requisito é que elas tenham uma relação laboral ou que elas tenham uma empresa aberta seja uma atividade empresária como trabalhador independente atividade profissional etc só que muitas vezes mesmo com essa previsão da lei elas não conseguiam obter emprego o que o governo fez agora? os mesmos direitos que uma pessoa que tem autorização de residência regular no país vai abranger as pessoas que estão aguardando essa autorização de residência qual a justificativa? que em um estado de emergência em função dos atrasos que o SEF tem no seu atendimento o indivíduo não pode ser prejudicado ok? principalmente com relação ao seguro desemprego muita gente que deu entrada na manifestação de interesse já está contribuindo com a segurança social em razão do coronavírus perdeu o emprego e quando ela vai dar entrada no seguro desemprego alguns órgãos argumentam olha, você não tem direito porque você não tem residência então para essas pessoas o estado Portugal é obrigado a conceder o seguro desemprego ok? com relação a todos aqueles benefícios elencados na legislação para as pessoas que vão ter aquele apoio financeiro do governo é muito importante entender que não basta aristar ter um número de segurança social atribuído tem que ter cumprido no mínimo três meses de pagamento consecutivo a segurança social então se você se inscreveu e fez uso daquela isenção de doze meses e ainda não contribuiu você não tem direito você tem que contribuir no mínimo três meses consecutivo de segurança social ah doutora mas aqui como é que eu faço para contribuir agora de imediato você busque uma maneira de você conseguir a guia para você contribuir ok? porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente eu indico isso eu sempre indiquei aos meus clientes que quando começassem a contribuir tão logo chegasse o número por quê? independente da situação de se regularizar ou não no país isso conta tempo para aposentadoria então se você tem a intenção de morar em Portugal e de modo permanente você vai precisar se aposentar e quanto antes você começar a recolher o tributo maior quanto antes chega o prazo para você conseguir o seu direito de aposentadoria e tem muita gente que ah não eu quero usar o meu direito de isenção e aí nesse caso essa pessoa que não contribuiu no mínimo três meses consecutivos da segurança social não tem direito a esses apoios que o governo está fornecendo agora em época de coronavírus outra coisa importante para frisar em relação a essa concessão é que tão logo sejam definidas os novos agendamentos essa pessoa vai continuar aguardando o seu agendamento ah mas significa que enquanto eu estou aguardando depois que passou o dia primeiro de julho eu vou perder o meu direito em relação aquilo que eu já consegui sendo análogo a autorização de residência não vai permanecer até que o seu agendamento seja feito e que você tenha o seu serviço de entrevista no CEF e ali vai ser analisado se naquele momento na análise da sua manifestação de interesse na análise do seu pedido de reagrupamento na análise do seu pedido de residência você não preencheu de requisitos aí sim você perde o direito equivalente àquele que tem autorização de residência ou seja não vai lhe ser atribuído um cartão não adianta você ir correndo agora no CEF para buscar não é assim que vai acontecer o documento que você tem que portar é o seu protocolo que diz respeito ao agendamento do reagrupamento caso 1 ao agendamento do visto da residência pelo visto caso 2 ao agendamento da manifestação de interesse caso 3 ao protocolo de manifestação de interesse que ainda não tem agendamento caso 4 você tem que portar esses documentos e dar posse desses documentos ir aos serviços públicos pertinentes e adotar as medidas para salvaguardar o seu direito naquilo que cada serviço público oferece vá ao centro de saúde pegar o seu número de utente vá até o consulado para pegar o seu ai gente como é o nome daquele negócio prontuário do DETRAN para você tirar a sua carteira de motorista portuguesa importante um outro detalhe o consulado brasileiro está também trabalhando com regime de emergência então pode ser que nesse intervalo de tempo você não consiga atendimento tem que se certificar de como vai ser o atendimento do consulado ir até os serviços de segurança social dar entrada no seu seguro desemprego se você ficou desempregado então são esses serviços agora é importante você lembrar que na segurança social você precisa ter contribuído porque não basta estar inscrito você tem que fazer parte do serviço de contribuição um outro detalhe importante para a gente observar e aí vai uma 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 análise mais profunda da medida que é o seguinte os brasileiros imigrantes enfim foram responsáveis pelo recolhimento de mais quase 700 mil 700 milhões de euros em contribuição de segurança social nesse um ano que passou sendo que desse percentual recolhido em torno de 90 poucos milhões foram utilizados ou seja de 700 e poucos recolhidos 90 e poucos utilizados isso dá é um posso dizer um lucro para o estado de em torno de 600 e poucos milhões ou seja está provado que o imigrante fomenta o governo o imigrante faz com que a receita do país cresça nós somos uma mão de obra que não somos uma mão de obra vamos dizer assim custosa para o país nós somos uma mão de obra que fornece recursos alimenta o mercado consumidor contribui paga imposto e abastece os cofres públicos então eu acho que é muito louvável essa medida do governo português de proteger essa população que ainda está à margem em função da fila que existe no CEF e para que a gente possa ficar cada vez mais emparedado aparelhado tratado como igual como cidadão português de fato é então fica aí a dica acompanhe nas redes sociais aí quando vai ser o anúncio da live tá bom pessoal um beijinho para vocês e até o próximo vídeo ou então até daqui a pouco então é isso aí galera se você gostou do vídeo deixa o seu joinha entendeu compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas e é isso aí vamos vir com mais vídeos e com notícias boas para vocês aquele salve o Transcrição e Legendas Pedro Negri